Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela escrita nas estrelas, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Madame Gilda e Viviane chegam pertinho do esconderijo do Jofre, Gilmar está seguindo a Viviane, Viviane não percebe. E nisso Viviane vê o Jofre saindo de uma casinha, a Viviane se emociona e diz, madame, é o meu pai, madame Gilda, é o meu pai. Viviane fica super feliz e corre ao encontro do Jofre, Viviane vai gritando, pai, pai, Jofre entra na casinha e não ouve a Viviane gritar, Viviane chega na porta da casinha e grita, pai. Jofre, assim que vê a Viviane se emociona, Viviane corre e abraça forte o Jofre e o Gilmar fica de olho. Jofre se emociona ao ver a Viviane, Viviane fica muito feliz porque encontrou o pai dela. Jofre e Viviane sentam para conversar e a Viviane diz, pai, eu fiquei com medo do senhor estar morto, muito medo, depois que eu vi aqui seus exames, eu fiquei apavorada. E o Jofre diz, você esteve no posto de saúde da comunidade, Viviane é perigoso, a gente está sendo procurado. E a Viviane diz, foi o Gilmar, pai, vem cá, ele te deixa solto assim, não tem ninguém te vigiando porque você não foge. E o Jofre diz, eu não vou fugir, eu estou intocado aqui, morrendo de medo, que me achem, eu não tenho como fugir não. E a Viviane diz, por quê? Não tem ninguém aqui te vigiando porque você não foge. Eu achei que ia te achar aqui preso, amarrado, com capanga, te ameaçando. E o Jofre diz, não, não, não. E o Jofre nem sabe do que a Viviane está falando, a Viviane achava que o Jofre estava com o Gilmar, né? Viviane diz, eu não estou entendendo, pai. E o Jofre diz, o Zé da Grota não sabe que eu estou aqui, se ele soubesse que eu estava aqui, ele já tinha me matado. Ele acha que eu vou delatar os caras do roubo, da joalheria, eu não sou besta. Estou esperando baixar a poeira para me mandar para o norte, eu vou fugir. Ninguém mais me acha, minha filha, tem um esquema armado, só está faltando a grana, tá? E nisso, o Gilmar está ali espiando. E a Viviane diz, eu não estou falando do Zé da Grota coisa nenhuma, pai, estou falando do Jumar. O cara que te colocou aqui, que te levou para fazer os exames, aquele cara. E o Jofre diz, que o Gilmar, o que você está falando, minha filha? Eu não sei de quem você está falando, não conheço o Gilmar nenhum. E a Viviane diz, pai, não tem ninguém te mandando preso aqui, um cara com outro nome. E o Jofre diz, eu não sei do que você está falando. E a Viviane diz, peraí, peraí, então é tudo mentira dele? Eu estou livre, pai. Viviane chora e diz, eu estou livre, você está livre, a gente vai fugir junto. Ele estava mentindo, ele estava mentindo. O Gilmar fica furioso, ela escondidinha, ouvindo a conversa. O Jofre diz, minha filha, eu não estou entendendo do que você está falando. Como que a gente está livre? A gente é foragido, como que a gente está livre? Eu não estou te entendendo. Eu estou sendo procurada, eu não fiz nada de errado, minha filha. Mas eu só fiquei de vigia do lado de fora. Mas eles estão com medo que eu entregue o nome dos bandidos. E o Zé da Grota quer me matar. Viviane diz, pai, aconteceu muita coisa, não posso explicar. Mas eu quero fugir com o senhor, eu estou sendo chantageada por um cara. Ele descobriu tudo, sabe do roubo. Ele falou que estava prendendo o senhor aqui. Eu fiquei morrendo de preocupação, pai. E o Jofre diz, quem? O que ele está fazendo com você? Ele está te maltratando, o que ele fez com você? Viviane diz, depois eu explico. O que o importante agora é a gente fugir, eu juntei um dinheirinho, tá bom, pai? Jofre chora e diz, minha filha, eu chegava a ter pesadelos com medo que tivesse acontecido alguma coisa com você. Quanta burrada eu fiz. Eu fiz tudo errado. Culpa toda minha por culpa desse vício. Jofre chora e pede perdão pra Viviane. Viviane diz, eu sofri muito, pai, mas espero que o senhor tenha se arrependido de tudo que fez. Jofre diz, eu juro, nunca mais eu jogo, eu juro. Mas ó, filha, eu parei de fumar. Eu larguei esse vício. Viviane diz, o Gilmar, falando que estava cuidando de você, te dando remédio, como eu sou idiota. Mas agora eu estou livre dele, pai, livre. E o Gilmar está lá escondido, ouvindo tudo. Com certeza te encontrar, pai, foi coisa do Daniel. E o Jofre diz, quem é esse Daniel aí? E essa madame que você trouxe aí na frente? E a Viviane diz, bom, o Daniel morreu, mas ele continua cuidando de mim. A madame é maravilhosa, está cuidando de mim como uma mãe. Pai, eu encontrei muita gente legal esse tempo, muita gente boa. E agora não dá pra contar tudo, né? Depois eu conto. Jofre diz, é muito perigoso você ficar aqui comigo. É perigoso, minha filha, você não pode. É arriscado você fugir comigo, tá? Melhor coisa que você tem pra fazer é esquecer que tem, pai. Se tem gente que está cuidando de você, aproveita, me esquece. Viviane diz, não fala isso, pai. Eu só tenho o senhor nessa vida, tá? O senhor é a minha família. Viviane chora, a Jofre chora. E a Viviane diz, eu preciso muito do senhor, muito mesmo. E Gilmar está lá, ouvindo tudo. Viviane diz, pai, esquece essa fuga. Eu vou cuidar de você, eu estou aqui. A madame ajuda vai me ajudar, vamos bolar um esquema, vamos nos esconder, tá, pai? E o Jofre diz, minha filha, não é fácil assim, não, viver fugindo, se escondendo. Eu não tenho documento, eu não tenho nada, Viviane. Você não pode mostrar seus documentos pra ninguém, você sabe disso, né? E a Viviane diz, eu estou usando um nome falso. Bom, o único que sabe de tudo é o Gilmar, por isso que ele está me chantageando. E o Jofre diz, que Gilmar é essa? Ele fica falando esse Gilmar o tempo todo, o que ele quer com você, hein? Você não tem onde ficar e morte, o que ele quer com você? Fala a verdade, hein? Ele está fazendo o que com você, hein? Fala a verdade, se ele estiver te fazendo mal, mata ele. E a Viviane diz, não, pai, não está fazendo nada, não. É outra coisa, depois eu explico, tá? Fica quieto, eu vou embora com a madame Gilda, eu vou fingir pra esse cara que eu acredito que você está com ele, ele fica aqui quieto, escondido, não conta nada pra ninguém. Jofre diz, você vai demorar pra voltar? Não demora muito, né, Viviane diz, ó, você não faz nada, pai. Fica aqui quietinho, não sai daqui pra nada, tá bom? E não fala pra esse pessoal do esquema aí que você tem uma desideia, tá? Não fala nada, promete. Jofre diz, eu fico quietinho, mas o que você vai fazer, hein? A Viviane diz, ó, pai, fica aqui, tá bom? Eu vou embora com a madame Gilda, eu não sei bem o que fazer, eu vou pegar todo o dinheirinho que eu tenho, vou juntar e vou voltar aqui. Eu tenho o que pensar. Amanhã eu volto, trago um remédio pro senhor. Jofre se emociona e diz, eu achei que eu nunca mais ia te ver, minha filha. A Jofre chora. Viviane diz que vai trazer comida, roupa pro Jofre. Viviane sai, se encontra com a madame Gilda. E a Viviane diz, eu pedi atentado lá, conheci o meu pai. A madame Gilda diz, eu não quis atrapalhar o encontro de vocês, né? A madame Gilda diz, eu vou te ajudar. E a Viviane diz, tem que ser rápida, eu tenho medo do meu pai desistir e fugir. Tá, com aquele esquema. Viviane está muito feliz, eu sou a mulher mais feliz do mundo, madame. O meu pai está vivo. E Viviane nem imagina que foi seguida, né? Gilmar, assim que a Viviane e a madame Gilda saem, ele entra na casinha que o Jofre está escondido. Gilmar se aproxima do Jofre, Jofre se assusta e diz, quem é o senhor? E o Gilmar diz, eu sou o Gilmar. Viviane e a madame Gilda estão na casa da madame Gilda. A madame Gilda diz, casaneu da liguete que está chegando. Ela não pode ver a Viviane ali de cara lavada. A madame Gilda dá um dinheiro pra Viviane. E diz, é pouco, mas vai ajudar a Viviane, eu não posso aceitar, porque eu vou fugir com meu pai. Eu acho que eu nunca mais vou voltar. A madame Gilda diz, claro que vai voltar. Teu destino é aqui e você tem que cumprir o seu destino. E a Viviane diz, o senhor não está entendendo. Acredito na senhora, confio, mas assim que eu fugir com meu pai, eu nunca mais volto. Eu já falei pro Daniel, porque eu não posso ser a mãe do filho dele. E eu não quero continuar enganando o doutor Ricardo. A madame Gilda diz, você vai ser a mãe do filho dele. Ele está nas cartas, eu sei. E vai ser um menino. E você vai ser muito feliz. Viviane diz, tá bom, mas... Eu quero uma ideia de como fugir daqui se ninguém perceber, entende? A madame Gilda insiste pra Viviane aceitar o dinheiro. A Viviane não aceita. A madame Gilda diz, então vai lá. Onde você está, pega essas coisas e vem aqui, tá bom? E daí a gente decide o que fazer. Viviane diz, está escurecendo amanhã cedinho. Eu volto. Viviane agradece muito a madame Gilda. Na casa do Ricardo e Sofia e Beatriz chegam furiosas. E a Sofia diz, como que aquelas joias são falsas? Não, é impossível. Joias da Francisca, falsas. E a Beatriz diz assim, olha, isso arriscou muito lá. E se chamassem de segurança, como ia explicar as joias, hein? E a Sofia diz, não, não. Tem alguma coisa errada nessa história toda. E a Beatriz diz, será que todas as joias são falsas? E a Sofia diz, não pode. Eu já disse, não pode. A Francisca me mostrou. As joias não são falsas. Presente do pai, de Ricardo, joias da família. Você acha que não dá joias falsas, filha? E a Beatriz diz, está passando uma coisa na minha cabeça. E a Sofia diz, você pensa que não está passando na minha também, filhoquinha? Beatriz diz, você também acha que alguém roubou as joias verdadeiras e botou as falsas no lugar? E a Sofia diz, ah, eu não queria nem falar isso em voz alta, mas é isso, filhoquinha. E a Beatriz diz, mas quem? Que seria capaz de uma atitude baixa dessas? Sofia diz, alguém que conhece, esconderijo, roubou as joias, fez as cópias, brincando nas otárias. Na clínica, Gilmar tenta ligar para o Gilmar. Ele não atende. Diz, eu estou ficando preocupada. Gilmar não atende. E a Jane diz, é, com tanta violência por aí, né? Tomara que não tenha acontecido nada com ele, né? Ele é bacana, fiel, né? Mas será que ele e a Vitória estão namorando? Ricardo diz, quem disse isso? Jane diz, a Sofia e Beatriz acham que ela namora o Gilmar. Ah, ia ficar um casal bonitinho, né? E o Ricardo diz, ridículo, Gilmar e a Vitória. Não, não. Ela me garantiu que não tem nada com ele, ele me garantiu que não tem nada com ela. Ricardo muda de assunto e diz para a Jane chegar linda no jantar, que será um jantar muito especial. Jane sai, Ricardo pega a foto do Daniel e diz, Daniel, só falta você. Você sempre esteve presente nos momentos mais importantes da minha vida. Enquanto isso, Daniel e Atael estão conversando e o Daniel diz que quer ir muito no jantar e na casa do Ricardo, ver o Ricardo, Antônio, Pepe e quer ir com o consentimento do Atael. Atael diz, você tem um livre arbítrio. Daniel diz, eu sei, mas eu sei que o senhor fica chateado. Às vezes comigo, eu não quero te aborrecer. Atael diz, você não me aborrece. É que você atrasa o seu processo evolutivo. Nós queremos que você se desligue do mundo material, se você pudesse compreender. Atael fala que o Daniel pode reencarnar. O Daniel diz, eu posso nascer de novo? E o Atael diz, sim. E o Daniel diz, eu quero. Eu quero nascer de novo. E o Atael diz, calma, Daniel. Não pense que você vai reencarnar como o Daniel, que você vai chegar na Terra e reconhecer a Viviane, o seu pai, seus amigos. Não. Vai reencarnar no mesmo ciclo familiar, mas sem as lembranças deste Daniel. Daniel diz, então não vale a pena. Eu quero voltar a ser o mesmo Daniel, abraçar o meu pai, ficar com a Viviane. Minha mãe me garantiu que a Viviane vai ser a mãe do meu filho, mas eu duvido. E não me deixo interferir. Enquanto Sofia e Betes estão conversando, e a Sofia de filhoquinha pensa comigo. Quem que sabia do esconderijo das joias? Só pode ser a Antônia. Evidente. A Antônia é a sonsa da Mariana. É coisa daquela quadrilha. Beatriz diz, ah, mãe. Você acha que elas iam roubar as joias e iam continuar trabalhando aqui? Duvido. Sofia, espera aí o anel. Aquele que a gente pegou, aquele era verdadeiro. Conseguimos uma boa grana com ele. E a Beatriz diz a verdade. Então, quer dizer que o roubo das joias é coisa recente. Jane chega em casa e diz para a Vanessa se arrumar para ir no jantar na casa do Ricardo. Vanessa diz que está pronta. E a Jane diz que quer que ela se vista como uma adolescente. Não, como uma palhacinha. Enquanto na casa do Ricardo, Ricardo e Gilmar estão conversando. O Gilmar mente para o Ricardo. Gilmar diz que estava no hospital, que ele não estava passando bem. E o Ricardo diz, por que não me ligou? E o Gilmar diz, eu não quis preocupar. Senhores, ah, eles me tiraram o celular, relógio, paletó, tudo, sabe? Ricardo diz que o Gilmar precisa fazer uns exames para ver se realmente está bem. Ricardo dá um dia de folga para o Gilmar. Na casa da Magali, Viviane pede se ela tem umas roupas que o seu juvenil ou que o Jair não usa mais para doar. Magali diz que sim e pergunta para quem. E a Viviane diz que é para um amigo dela, que não tem muita roupa, que vai procurar emprego. E a Magali diz, claro que eu arrumo e sabia que o Alex conseguiu emprego na clínica. O doutor Ricardo falou pessoalmente com ele. Bacana o doutor Ricardo, né? E a Viviane diz, ah, eu não achava, mas agora estou começando a achar. Na casa do Ricardo, Gilmar está falando com o Antônio. Antônio diz que ficou preocupado que o doutor Ricardo falou que o Gilmar não estava bem. Gilmar diz que trabalha muito. Antônio diz para ele aproveitar o dia de folga e descansar. No quarto da Sofia. Sofia e Beatriz estão se arrumando. Sofia diz que a Beatriz está linda. A Beatriz diz, ah, mas estava pensando em as joias, hein? Será que são todas falsas mesmo? E a Sofia diz, amanhã eu vou lá naquele homem que comprou o anel da gente para ele avaliar, é claro. E a Beatriz diz, se forem falsas, a Sofia diz um problema de cada vez. E a mamãe vai ter uma ideia maravilhosa, como sempre. E a Beatriz diz, ah, a ideia de trazer o Gilmar para o nosso lado é ótima. E a Sofia diz, claro, eu vejo que tem um ressentimento do Capachildo com o doutor Ricardo. Claro que sim. Nisso, Sofia sai do quarto. E o Daniel surge no quarto da Beatriz e fica olhando para a Beatriz enquanto ela se arruma. E o Daniel diz, tão linda e tão malvada, não é, Beatriz? Se ao menos você deixasse o Vicente te ajudar, mas você não tem jeito, não é, Beatriz? Aproveita essa ilusão porque você não vai ser a mãe do meu filho, Beatriz. Sente um arrepio e foge. Sete surge, diz, ah, Daniel. Não foi isso que você prometeu para a Thael, hein? Daniel diz, eu não fiz nada. Na casa da Leninha. Viviane está arrumando as coisas dela. Pega as roupas que ela ganhando a dona Magali para o seu Jofre e diz, oh, pai. Essas roupas vão ficar ótimas no senhor. E Daniel, desculpa, tá? Mas é o meu pai, você tem que entender. Não posso ser a mãe do seu filho, eu tenho que ajudar o meu pai. Mas eu vou pedir muito que o seu filho esteja feliz. Eu sei que o doutor Ricardo é gente boa, ele vai dar muito amor para o seu filho. Nisso, a Leninha chega, diz que o jantar está pronto. E a Viviane diz que vai dar um pulinho no bar do Matheus para comer uma coxinha. Leninha comenta que o Gilmar passou mal o dia todo e que vai ali à noite. Nisso, a Leninha olha para a Rosa e diz, Vitória, se a sua Rosa não murcha nunca, né? Engraçado. A Viviane diz, claro que murcha, né? Tá doida? Ela murcha, eu coloco outro lugar, é isso. Viviane vai até o orelhão, liga para a Madame Gilda e diz, Madame, tá tudo certo. Consegui umas roupas para o meu pai, amanhã cedinho eu estou aí na garagem do seu apartamento. Nisso, o Gilmar chega atrás da Viviane, se liga o telefone, Viviane se assusta, diz que é isso. O Gilmar diz, eu vim aqui te mostrar uma coisinha, Viviane, você não quer ver nada. O Gilmar empurra a Viviane para dentro do orelhão e diz, olha aqui, ó, garota. E mostra uma foto do Jofre. É amarrado e da casa que o Jofre estava escondido. E o Gilmar diz, reconhece a foto? Tá reconhecendo as fotos? Conhece esse cara aqui, hein? Conhece? Viviane se desespera. Gilmar diz, você é burra. Passou nessa sua cabecinha de sebo que ia me enganar e empurra a cabeça da Viviane para dentro do orelhão. Viviane chora. O Gilmar diz, você pensou que ia me enganar, né? Eu sei que você estava com seu pai, seu idiota, burra. A festa acabou. Eu segui você o dia todo. Foi tão fácil eu seguir vocês duas. Viviane, o que você fez com meu pai? O Gilmar grita, quieta, garota, burra. Viviane está morrendo de medo. E o Gilmar diz, que ridícula, juntando uns caraminguazinhos para fugir com o papai. Toda felizinha, achando que tinha enganado o Gilmar aqui, ó, burrinha. Eu tenho dó de você, seu idiota. Aprendi uma coisa. Tá pra nascer a pessoa que vai me enganar. Viviane, desesperada do que você fez com meu pai, hein? Gilmar diz, é... É, eu tive que inventar uma historinha toda e você achou seu paizinho. Agora ele tá comigo. E a Viviane diz, eu vou falar pra todo mundo quem você é. Eu só tenho pena da dona Magali porque ela não merece ter um canalho de filho como você. Gilmar diz, ótimo, eu vou entregar o seu paizinho pra polícia porque agora sim ele tá aqui na minha mão, tá entendendo? Viviane diz, quer saber? Eu não acredito que meu pai tá com você, não. Meu pai é safo. Deve ter fugido de você. E nisso, Gilmar diz, eu queria te poupar, mas já que você insiste, Gilmar mostra no celular um videozinho que ele fez do Jofre amarrado. E diz, conta pra filhinha que você tá comigo. E o Jofre diz, ele me pegou, minha filha, ele me pegou, ele me pegou, filha. Por favor, toma cuidado, ele é perigoso. Viviane chora desesperada. Gilmar diz, agora vai fazer tudo o que eu mandar. Te orienta, garota burra? Gilmar, sai, Viviane sofre. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. E esse foi o capítulo do dia.